Capturei este lindo gafanhoto verde para fazer o vídeo, para mostrar a vocês como ele é maravilhoso, certo? E mostrar a vocês essa espécie de barulho que ele faz com suas asas, é uma espécie de barulho que é parecido com o chocalho, com o barulho do chocalho da cascavel, certo? Aqui na nossa região, este gafanhoto, ele é muito comum, é considerado também a praga eles, pois eles devoram lavouras, plantios, eles em grande quantidade, eles comem bastante folha, certo? E provavelmente o agricultor que tiver o azar, vamos dizer assim, de uma praga como esses gafanhoto aqui, cai dentro da sua plantação, ele vai ter um grande prejuízo, Porque eles comem bastante folha, eles comem folha com força, eles tem, olha, seis patas, seis pernas, certo? Sendo as de trás modificadas, maiores e mais grossas, para que facilite, eles dão um salto maior, certo? Esse barulho é com as asas que ele está fazendo, então, os gafanhoto geralmente tem essas pernas maiores, eles saltam, eles dão um salto maior, para que eles possam fugir com mais rapidez dos seus predadores, certo? Porém, porém, esse aqui é o maior, o maior da nossa, da nossa região, certo? Um gafanhoto verde, ele é o maior aqui da nossa região, e ele é fácil de se achar, de se encontrar. É um gafanhoto bonito, você vê que ele tem uma cor alaranjada, tem um formato ao redor do seu corpo preto, como se fosse uma lista preta. Atrás de suas pernas, tem uma cor também alaranjada, e eu vou mostrar a vocês, com qual parte das asas ele faz barulho aqui, olha. Deixa eu ver se eu vou sempre fazer o barulho. Vou mostrar a vocês com qual parte das asas ele faz barulho, certo? Ele só faz com ele, quer. Deixa eu mostrar aqui. Ele não está querendo fazer o barulho, mas, já fez, eu creio que ele vai fazer agora. Vamos ver, né? Tentando aqui, ver se ele faz barulho. Mas, porém, eu vou mostrar com qual parte das asas ele faz barulho. Ele já fez. Como vocês podem ver aí, no começo do vídeo, ele fez barulho, e eu vou mostrar a vocês, olha, que ele tem aí. Olha só. Ele faz barulho aqui, olha. Com essa parte, olha, que é uma espécie fina que ele tem por dentro, embaixo das asas que cobre ele, como se fosse um leque. É com essa parte que ele faz barulho que vocês conseguiram escutar no começo, certo? Olha só. É com essa parte fina das asas que ele faz, olha. E aqui tem essas asas aqui, olha, de cima, às vezes, e tem, olha, olha. Tem essa parte do jogado que tem, certo? Essa espécie de leque, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um plástico, olha só. É onde ele faz aquele barulho que vocês conseguiram ouvir. Vamos ver se ele faz, que ele não está mais fazendo. Mas é isso aí, pessoal. Se é mais um vídeo para o canal, olha daqui as asas, olha. Vou pegar aqui de novo, olha. Olha só, olha. Que coisa maravilhosa, aí. Certo, aí. Olha só. Vou pegar ele de perto aqui, aí. É com essas asas que ele faz aquele barulho lá estranho, certo? Estranho bacana. Então, eu vou soltar ele de volta. Decidiu o destino dele. É mais um vídeo para o canal, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe com seus amigos, certo? E deixe o like para ajudar o canal a crescer. E deixe o like para ajudar o canal. Obrigado.